Oi, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje daremos continuidade à segunda geração do modernismo em poesia. A aula passada já falamos um pouquinho sobre a segunda geração, falamos sobre a questão do contexto histórico, como que ele era constituído, as principais preocupações, falamos sobre as principais características de maneira geral dessa geração, porque a gente não pode esquecer que cada um dos poetas vai ter, vão possuir características singulares, características próprias e pessoais, mas falamos de maneira geral a preocupação com o mundo, a preocupação do eu em relação a esse mundo, esse intimismo, falamos também sobre um dos principais poetas desse período que era o Manuel Bandeira, a sua preocupação tanto social quanto a sua preocupação existencial, a sua relação consigo mesmo e todas as impossibilidades que a vida ofereceu pra ele por conta da tuberculose. Falamos sobre tudo isso na aula passada. E hoje daremos continuidade ao estudo em relação aos poetas, ao estudo acerca dos poetas, com um dos maiores nomes da literatura nacional, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, diferentemente dos outros poetas, raramente, se é que, trabalha com a temática social. A Cecília Meirelles tem uma preocupação muito maior com a questão do existencialismo, da existência, esse eu. A Cecília Meirelles tem uma subjetividade que extrapola qualquer outro desses e que aflora de uma maneira muito singular. A Cecília Meirelles trabalha muito com essas questões da existência, do eu. Quem é esse eu? Como esse eu se coloca? O que esse eu sente? As questões que envolvem esse eu, tanto internamente quanto externamente. Então, os poemas da Cecília Meirelles vão trabalhar muito com essa questão. É o eu confrontando-se consigo mesmo. Com toda certeza, grandes nomes da literatura que vieram depois da Cecília Meirelles, em especial os nomes femininos, como Clarice Lispector, Ligia Fagundes Telles e toda essa galera que vem depois, aprenderam a escrever com certeza lendo Cecília Meirelles. Aquelas epifanias internas da Clarice são muito próprias de poemas da Cecília Meirelles. Aquela forma de trabalhar com esse eu interno, que é uma revolução, um Big Bang constante, em contraposição ao mundo estático, é muito Cecília Meirelles. Tudo bem? Então vamos começar a ver aqui algumas das características dessa poeta, importantíssima em várias questões, principalmente com uma voz feminina desse período, já que a grande maioria dos escritores eram homens, ela é uma voz feminina, assim como a Raquel de Queiroz era na prosa, e ver como que ela colocava essas questões, como que ela constituía os seus poemas. Bacana? Então, como eu já disse, a questão principal e que dá origem a toda essa poesia da Cecília Meirelles vai ser o existencialismo. A minha existência nesse mundo. Quem sou eu? Como eu me coloco? É uma poesia que caminha também por traços quase que filosóficos. Esse intimismo vai ser muito grande, porque a subjetividade, a carga subjetiva dos poemas da Cecília são muito, muito fortes. Poemas super, super, como é que eu vou dizer, pequenos. Raramente os poemas dela extrapolam três, quatro ou cinco estrofes, raramente, mas poemas de uma condensação, de uma articulação com a palavra, de um trabalho com essa palavra, um trabalho estético, quase que não vistos. Talvez não visto. Então, esse intimismo, essa subjetividade da Cecília Meirelles, embora sintético, é muito profundo. É um universo dentro de algumas palavras. Bacana? Então, ela sempre faz essas viagens interiores. Ela sempre está trabalhando com esse fluxo da consciência. Essa consciência vindo, essa consciência voltando, essa construção da consciência. Todas essas questões vão estar ao redor da construção poética da Cecília Meirelles. Ela vai ter uma sensibilidade fora do comum. Uma sensibilidade que transcende qualquer outra, ou quase qualquer outra, principalmente quando ela vai estar abordando as questões da alma e do eu feminino. Esse eu feminino que não tinha voz, que era até então abafado e que, enfim, começa a aparecer, graças a toda a luta do feminino, a toda a qualidade também que a poesia dessas mulheres tinham e que vem sendo uma luta, desde Virginia Woolf, desde a Mary Shelley com o Frankenstein, desde todas essas mulheres. Enfim, a gente consegue ter no Brasil grandes nomes da literatura e com uma voz muito grande. E essa voz vai fazer exatamente, vai mostrar exatamente a voz do feminino. O que é esse feminino? Quem é essa mulher? Como se colocam essas questões? Então, essa sensibilidade vai estar sempre ao redor da constituição dessa alma feminina. Esse eu em relação ao mundo, essa subjetividade, em especial a subjetividade da Cecília. Ela trabalha muito com a passagem do tempo. Então, ela vai trabalhar muito com contraposições. o eterno e o efêmero. Aquilo que dura pra sempre e aquilo que passa num instante. Aquilo que vai perdurar as eternidades, extrapolar o tempo e aquilo que acontece numa intensidade tão grande que poderia ser uma eternidade, mas em um segundo ela acaba. Vai trabalhar muito com a questão do passado e do presente. A Cecília Meirelles vai trabalhar constantemente com esse jogo do passado e do presente. Quem eu sou agora? Quem eu fui no passado? Quem eu poderei ser vendo quem eu sou agora? Então, esse trabalho com os tempos é muito importante dentro da poesia da Cecília Meirelles. E, por fim, a estética dela transita muito. A Cecília vai recuperar uma estética metrificada, não que ela vai escrever só dessa maneira, mas ela vai ter diversos sonetos. Ela vai recuperar a estética sonetista, não rompendo com o modernismo, longe disso, mas exatamente exercendo a liberdade que ela tem no modernismo, onde ela pode escrever tanto em verso livre, o que ela vai fazer diversas vezes, e também escrever com uma métrica, o que ela também vai fazer diversas vezes. Se a gente pegar um soneto da Cecília, a gente vai ver que a linguagem é muito mais fácil, é muito mais coloquial do que eram os sonetos, por exemplo, do parnasianismo, do que eram os sonetos antes do modernismo. Mas, em relação aos outros poemas, os sonetos da Cecília Meirelles parecem apresentar uma linguagem elevada. Ela fica num meio termo, em termos de linguagem, em termos de dificuldade, de querer fazer a palavra brilhar e tudo mais que os parnasianos falavam. Ela não é tão coloquial quanto a questão do verso livre, quanto o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, ela não é tão coloquial esse ponto, mas ela também, de maneira nenhuma, é tão arcaica a ponto de fazer aqueles poemas superficiais que só servem pra brilhar mesmo, pra pessoa olhar e falar, nossa, que bonito, e não entender nada. Os poemas dela ficam nesse meio termo e trabalham com essa linguagem menos coloquial, mas ainda assim, extremamente acessível. Os poemas dela também vão trabalhar com uma musicalidade incrível. A Cecília Meirelles vai ter essa construção da musicalidade em todos os poemas dela. Independente se o poema tem rima, independente se o poema não tem rima, a questão rítmica, a construção rítmica e a apropriação, e o domínio que a Cecília Meirelles tinha do ritmo, era uma coisa impressionante. Então, essa musicalidade vai aparecer com muita força. Ela chegou a escrever muitos poemas simbolistas, ela nasce ali no simbolismo, que é da onde vem o gosto dela pelos sonetos, e da onde vem principalmente essa questão da musicalidade, mas conforme o tempo passa, ela rompe com esse simbolismo, e ela passa a escrever de maneira modernista. Ela passa a ser modernista e escrever com essa nova pegada, com essa mudança e dando voz a essa questão. Bacana? Então, vamos dar uma olhadinha agora em alguns poemas. Dois poemas da escrita da Cecília Meirelles, para entender a literatura dela para ela e para entender o próprio existencialismo dela. Bom, para dar início a essa abordagem sobre a poética e os poemas da Cecília Meirelles, vamos iniciar por esse poema chamado Retrato. Vou primeiro ler, de maneira geral, para a gente conhecer, para a gente ter um contato com o poema, e depois a gente vai olhando e vai analisando parte por parte. Sintam a carga desse poema. Busquem sentir, enquanto a gente faz a leitura, daquilo que o poema está passando, do que seu lírico está passando. Se coloca no lugar dele. Busca compreender sentimentalmente o que ele está dizendo. A gente não precisa ter essa crise identitária, essa crise pessoal, para compreender qual é a crise do próprio lírico. A gente pode fazer esse processo de alteridade, esse processo de se colocar no lugar do outro, e é muito importante, principalmente, para entender a poesia da Cecília Meirelles, essa poesia intimista, essa poesia existencial. Ela está colocando para a gente um jogo de espelhos entre passado e futuro, entre passado e presente. Qual o tempo, em que momento desse jogo de espelhos, que ela está no meio, ela se perdeu? Em que momento ela se perdeu de si mesma? Em que momento que ela não consegue mais se encontrar? Ela levanta essa questão para a gente. Eu não tinha esse rosto de hoje, ela já não se reconhece. Ela olha no espelho e ela não reconhece quem ela é. Por conta da velhice, talvez, por conta de uma mudança espiritual que reflete, de alguma maneira, na fisionomia dela. Assim calmo, assim triste, assim magro. Então a gente vê que o rosto dela vai mudando. A gente pensa, calmo, então, a pessoa que alcançou alguma elevação espiritual, uma pessoa que está mais tranquila, triste, magro, você vai vendo que é um rosto que foi definhando, é um rosto que foi perdendo de si mesmo, é um rosto que vai perdendo a sua própria essência. Ela não tinha esses olhos vazios. Antes, se a gente está colocando que ela não tinha essas questões, a gente pode pensar o que ela tinha, então, também. Ela tinha o olho cheio de vida, ela tinha um brilho no olhar, ela não era calma, ela era agitada, ela queria as coisas, ela ia pro pau. Ela não era triste, essa magreza é a questão da falta de substância, com certeza. Então ela tinha uma substância, ela tinha uma força. Ela contrapõe o momento em que os olhos dela eram cheios de vida e o lábio dela é cheio de mel, cheio de vontade, corado, e agora o lábio dela é amargo. Não precisamos nem levar, não é necessário levar pra um sentido sexual, mas pra um sentido da força mesmo, da fala, a força da voz. Parece que ela vai perdendo isso, parece que em algum momento da vida, tudo aquilo que ela teve se esvai, e ela hoje encara alguém que não é ela. eu não tinha essas mãos sem força, ela lutava, ela segurava, ela ia pra luta. Tão paradas e frias e mortas. É como se a estabilidade, o conformismo, o desapego, controlasse e tomasse conta do corpo dela, tomasse conta da alma dela. Ela coloca essas questões, no passado ela não era assim. Por que o contemporâneo a faz assim? O que o hoje faz ela assim? Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu acho isso daqui lindíssimo. Porque esse coração, obviamente, evidentemente, a questão dos sentimentos, a questão da emoção, a questão da vida. E antes ela não tinha medo de expressar essas questões. Ela não tinha medo de expressar esse sentimento. Ela não tinha medo de abraçar a vida, o mundo e se jogar nele. Mas a partir de algum momento da vida desse eulírico, da vida da voz que fala nesse poema, esse coração se esconde. Esse coração, mas não tem nem vontade e nem força pra se mostrar. Ele se perde em meio à escuridão que se torna a alma desse eulírico. E eu não dei por essa mudança. Foi algo que foi acontecendo gradativamente e ela nem percebeu. Ela não percebia que ela ia se perdendo conforme ela mudava. Ela não percebeu que ela se perdia de si mesma. Tão simples, tão certo, tão fácil. E é muito importante essa questão do tão certa. É quase como se todos nós, em algum momento, vamos perder as forças. Vamos perder as ideologias, aquilo que a gente acredita. E a gente vai se deparar com esse abismo, que é a nossa própria alma, que é o nosso próprio âmago. Esse retrato é um retrato de nós mesmos que não conhecemos, que não conseguimos reconhecer. A gente se perde ao longo do processo da vida. Porque entre esses jogos de espelhos, em que ela está no meio, os dois espelhos refletem perspectivas e pontos diferentes. Isso é muito bacana pensar nessa imagem. Em que espelho ficou perdida? E ela pergunta, que é um travessão. É uma pergunta que ela faz pra si mesma, encarando o espelho. Em que espelho ficou perdida a minha face? Em que momento da vida, que eu não dei conta, eu me perdi? Em que momento eu me perdi de mim mesma? Em que momento a explosão que era a minha alma se tornou esse buraco negro? Então, ela coloca essas questões dentro desse poema, que é muito mais profundo, dá pra gente falar muito mais coisa, mas que vamos ficar por aqui hoje pra dar continuidade, ver alguns outros poemas, como que ela trabalha com a própria construção. Tudo bem? Então, aqui a gente viu esse trabalho com intimismo, essa viagem interior, a gente viu essa questão do tempo, a contraposição entre um passado e um presente, em que ela está no meio, e ela não consegue achar em que momento ela se perde desse passado, em que momento ela chega nesse presente, ela está perdida de si mesma. Bacana? Então, terminamos aqui esse poema Retrato, belíssimo, e vamos falar agora sobre um poema chamado Motivo, onde ela fala sobre a própria construção da poesia. Bom, pra gente falar agora, finalizar a Cecília Meirelles, vamos ver um poeminha dela que se chama Motivo, que ela fala sobre a própria questão do motivo dela fazer o poema, dela cantar. Muita atenção, mais uma vez, processo de alteridades, tentem se entender dentro do poema o motivo que ela canta, o que faz ela escrever esses poemas. Certo? Motivo. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa arritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Eu acho esse poema, além da musicalidade dele ser incrível, vocês puderam notar enquanto eu ia lendo, a construção dele sobre o motivo de se fazer poesia, o motivo de se criar poemas. A gente não... Segundo a Cecília Meirelles, a gente não deve cantar, a gente não deve escrever por alguma coisa externa, algo do passado, assim, no sentido histórico, mas o motivo de se fazer poesia é porque existimos. Eu canto porque o instante existe. Se o instante existe, eu existo nesse instante. Eu estou colocado nesse agora. E esse agora é o meu momento, é a minha voz, é a minha fala. E a minha vida está completa. A completude da vida desse olírico se dá no agora, se dá no momento em que ele tem a voz para escrever, em que ele tem a voz para falar, em que ele pode constituir e compor o seu poema. Não sou alegre nem sou triste. É indiferente aquilo que eu sinto, porque eu sou poeta. Eu sou tudo ao mesmo tempo. Eu sou a voz dessa emoção, eu sou a voz desse sentimento, eu sou a voz desse tempo, eu sou a voz desse agora. O meu texto é aquilo que redime e aquilo que apresenta o agora. Irmão das coisas fugidas. Eu acho isso lindo. E a questão da efemeridade. A efemeridade sendo colocada aqui. Eu sou o irmão das coisas que passam. Assim como o instante, as coisas passam. O motivo dos poemas passam. A eternização, a eternidade dessas questões ficam no poema. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Eu vou. Eu vou a cada instante. A cada instante é o motivo da minha escrita. A cada instante é o motivo da minha edificação. Essa parte também é insensacional. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou se passo. Ela está falando do eu em relação a esse poema. Ou até da própria composição do poema. Isso daqui é extremamente plural, é metafórico. Se desmorono ou se edifico, se eu me desmorono ou se eu me edifico, se eu me desconstruo para me reconstruir, se eu me destruo para me reconstruir, se eu destruo o poema para reconstruí-lo, eu estou reconstruindo o momento, eu estou reconstruindo o instante. Cada segundo é um desmoronamento do passado e uma edificação do agora. Já destruiu o passado, já edifiquei o agora. Destruiu o passado, edifiquei o agora. Então é isso que ela está colocando dentro desse poema. Se permaneço ou me desfaço, ela fica nessa questão. O que permanece? O que se desfaz? O próprio tempo é eterno e ao mesmo tempo é um desfazer. Porque conforme se caminha para frente, temos todo o resto do tempo de nossa vida. Mas olhando para trás, esse tempo já foi desmoronado, esse tempo já foi destruído, porque ele não pode ser recuperado, ele não pode ser reconstruído. Não sei, não sei, não sei se fico, se eu tento manter esse tempo, ou se passo. Sei que canto, sei que faço meus poemas, sei que eternizo o instante na minha escrita, e a canção, a poesia, é tudo. Tem sangue eterno e asa arritmada. É eternização, é como se o próprio processo da escrita fosse esse sangue que eterniza, como se ela escrevesse com sangue, porque é um pedaço dela, um pedaço do instante dela, que se eterniza nas páginas do poema. É belíssima essa imagem poética, essa construção. Tem sangue e asa arritmada, ou alçar voo, esse voo que é arritmado no poema. O instante se eterniza nesse poema. E um dia sei que estarei mudo. Um dia eu sei que eu morrerei. Um dia eu sei que eu não vou poder mais falar. Eu não vou poder mais eternizar os meus momentos nesse poema. E mais nada. A partir desse momento, eu não consigo mais. Por isso eu eternizo o meu agora nessa poesia. Por isso que eu eternizo o meu agora nesses poemas. Esse é o motivo de eu construir. Eu canto porque o instante existe. Porque um dia eu estarei mudo e nada mais haverá da minha voz. Então, é belíssimo. É uma forma incrível de construir a própria motivação e o porquê de se escrever o poema. Tudo bem? Bom, a aula de hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da Cecília Meirelles. É um dos principais nomes da história da literatura. Ela tem obras maravilhosas. A principal obra dela talvez seja o Romanceiro da Inconfidência, onde ela retoma a questão da Inconfidência mineira de uma maneira poética, com um lirismo absurdo. Mas os poemas dela, cada poema, é de uma complexidade, de uma intimidade gigantesca. Só vocês verem, os dois poemas tinham cerca de quatro, três ou quatro estrofes. Olha a condensação, olha a profundidade dessas construções poéticas. Tudo bem? Espero que tenham gostado, espero que se aprofundem nos estudos da Cecília Meirelles, porque vale muito a pena. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.